Salve guitarrista, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais uma dica do dia. Hoje eu queria passar um lick pra você, que eu tava até fazendo nos stories do Instagram, né, se você acompanha lá. É um lick que ele tá, assim, ele pode ser usado em arpejos, pentatônicas, escalas, né, tanto faz, né. Vou te passar aqui em pentatônica porque eu acho que fica mais interessante, né, fica mais fácil de enxergar. Então vamos lá. Esse lick é o seguinte, ele é basicamente um lick baseado em duas notas e uma nota por corda, né. Tipo, um, dois, um, um, dois, um, um, dois, um, né. Então pra cada corda eu faço duas e uma nota, né, são os arpejos dois, um, dois, um. Então, a gente pode adaptar isso aqui pra pentatônica, ó. A gente tem aqui a pentatônica de B menor. Que a gente já conhece, né, tradicional. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tocar essas notas. Beleza? Então a gente vai emendar com o Dzinho que tá na frente, né. E qual que é o jeito mais eficiente, né, da gente tocar isso aqui? Seria com palhetada híbrida. Então, a primeira corda eu vou palhetar, fazer um hammer-on e usar meu dedo aqui, ó. O dedo dois da mão da palhetada pra fazer a palhetada híbrida, ó. Depois na próxima. Opa. Deu uma falhadinha aqui, mas é isso, ó. Depois na próxima. Corda C, corda Mi. E depois, pra voltar, você vai voltar no sweep, ó. E aí você vai fazer o hammer-on. Quando for na corda que tá com duas notas, você vai fazer pull-off, ó. Sweep. Pull-off. Sweep. Pull-off. Sweep. Pull-off. Beleza? Então isso aqui, ó. Então é isso aqui. É um lick bem interessante, né? Ele é diferenciado, assim, dá uma sonoridade diferente. E você pode aplicar isso usando coisas comuns, né? Como pentas, arpejos, escalas, etc. Tá bom? Então eu te encorajo aí a tirar esse lick e aplicar em várias situações diferentes. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.